Salve, salve rapaziada, sou o Alemão, esse é o canal quilometrado dos irmãs, esse é o jogo mais seu mercado, rapaziada, primeira dica que eu vou dar, pera aí, primeira dica que eu vou dar, velho, é aqui ó, é, assiste o vídeo, mano, até o final, por quê? Porque eu vou lembrando, esse aqui é o vídeo do Save Game mais o Pack de Mods, conforme o vídeo vai rolando, eu vou lembrando dos mods e mostrando pra vocês, entendeu? Eu não lembro tudo de cabeça, então, é, no vídeo todo aí eu vou mostrar todos os mods que a gente tem e os atalhos que você vai tá usando aqui no teclado, beleza, beleza? Então bora lá, vamos começar aqui, mano, né, já daquele jeito com o Improve, mano, ó, pode ver que o jogo tá meio lagado, porque eu tô gravando com duas câmeras, o FPS tá ali nos 20, né, mano? Muito simples, você vai dar um Ctrl E, você vai vir aqui, ó, e vai desabilitar tudo, NPC Walkman, é os caras que ficam andando, os andarilhos, tá ligado? Então você vai vir aqui e desabilitar tudo que vocês não querem, eu deixo no alto, né, a qualidade e Triple Bluffer, beleza? Aqui, ó, eu desabilito tudo, mano, casas necessárias pra gravar, né, velho? Porque pra gravar, nesse caso aqui, eu vou deixar só a loja e o pletário eu não preciso deixar, a inspeção eu não preciso deixar, eu vou deixar pela Jair e vou tirar os carros. A motinha, é, o trator, o caminhão, o carro velho, o carro do doido do 21, né, e o carro do mecânico e a nossa querida Raikosito, né, nossa vanzinha, beleza, beleza? Aqui é o MS Tuner, ó, é, quando você abriu, velho, né, no pack de motos, quando você abriu, automaticamente ele vai abrir o MS Tuner, aqui você consegue rebaixar os carros, porém, eu no vídeo aí eu vou mostrar como você rebaixa o carro também a partir de outro mod, beleza, beleza? Vamos lá, vamos dar um rolê, pode ver que o FPS já melhorou bastante, ó, mano, dependendo da área, né, ele vai até pros 40, ó, ele dobra, né, praticamente, né, mano, é aquilo, eu vou tirar, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó, pra você que quer jogar liso, liso, liso mesmo, né, no caso, o save, mano, o carro vai tá aqui esperando vocês já, ó, tá? Eu tirei ele lá da garagem lá de cima, vocês vão ver aí no pedaço do vídeo, que eu acho que eu vou colocar, não sei, porque eu já gravei aqui umas três vezes, mano, só que caiu. Outra coisa, né, CTRL C, esse aqui é o shitbox, mano, no shitbox você pode ir pra lojinha do Teimo, tá? Aqui é onde tá os caras do doido, ó, você pode ir lá pra, pra, pro, pro flertar e você pode ir pro drag, você pode ir pro cottage, você pode, e aqui você pode trazer os carros todos pra você, tá bem, ó, me to van, você vai pra van e van to me, você traz a van pra você, beleza? Aqui você consegue zerar as necessidades, ó, e aqui você consegue aumentar a fadiga caso você queira dormir pro jogo passar mais rápido. Aqui é dinheiro, você coloca dinheiro à vontade, e aqui é os dias da semana, você muda os dias da semana, vamos colocar sabadão aqui, ó, sabadão, beleza? Eu vou até o Satsuma, né, que no caso a gente tá caçando a ver, então aqui, ó, me to Satsuma, voltamos aqui pra saberusca, beleza, beleza? Vamos lá que as dicas continuam. Eu deixei o FPS ligado, rapaziada, pelo seguinte, amanhã eu tô indo dar um up na máquina, a RTX ainda não chegou, porém as outras peças chegaram, processador, placa-mãe, né, mano, essas coisas já chegaram, então é bem legal, que aí, mano, é bem legal, né, mano, que já vai mudar, o FPS já vai aumentar bastante, porém eu quero muito, mano, acabei de deixar o carro morrer, não vou soltar o freio de mão, velho, porém eu quero muito jogar, né, mano, com a 2080, eu quero ver como é que esse jogo vai ficar, velho, mas amanhã já vai dar um up, mano, já vai ser outro carro, ó, outra dica, no pack de mod, você vai lá no vídeo que eu fiz de carro turbo, né, você vai lá no vídeo que eu fiz do, como colocar esse, esse, esse mod de carro turbo, tá, você indo, eu desabilitei a cidade pro jogo ficar com menos lag, ficar mais lisinho, ó, ele fica bem mais liso, com esse pack de mod, você vai no vídeo do carro turbo, então eu tô ensinando a você instalar esse, esse, enquanto o nosso mod, né, porque eu tô, pra quem ainda tá caindo de paraquedas, eu tô fazendo o mod turbo, mas enquanto isso eu disponibilizei outro mod turbo pra vocês, vocês vão dar F5, tá vendo que o carro aqui tá original, ó, beleza, carro tá original, né, mano, não tá com, já tá baixa, então é o seguinte, você vai dar o F5, mais, mais, ó, Sabe com o turbo, beleza, mano, prático, fácil, ó, mano, F5, mais, mais, beleza, 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 vamos continuar aqui, só ver se tá gravando ainda, tá gravando, beleza, esse gravador, mano, ele, ele mostra pra mim o contador, porém, de repente, ele para, Nossa, olha quem tá virando atrás da gente Na bota, mano É louco, velho Tomei o maior susto, mano Aí, ó, levou todo mundo, velho Outro mod que tem aqui, ó O carro não tá sujo Deixa eu sujar um pouco ele aqui, ó Pra vocês verem Vou sujar ele um pouco E vou mostrar pra vocês o outro mod que tem aqui, ó Legal, né, mano Que eu saí do carro, velho Aqui eu já vou mostrar dois mods De uma vez, mano Já vou desenroscar ele E mostrar esse mod aqui do posto, mano O mod tá indo no pack, mano É o dirt mod, né, mano Um negócio assim Você vem aqui no posto, ó Tá vendo que ela deu uma sujadinha de barro, né, mano O vidro vai começar a sujar Vai começar a sujar tudo, ó Pode ver Você vai vir aqui no seu baldinho O baldinho fica meio bugado mesmo Não liga não Levanta ele aqui, ó Já era Você apertar o F aqui, mano Você pega aqui, ó Um bagulhinho de sujeira Vem aqui, ó Tá uma limpadinha no carro, mano O jogo fica mais real No mod tá indo também, mano Aqui, ó A tampinha, né Do Satsuma Ou da Saveiro Tá indo no mod da Saveiro Se vocês quiserem, vocês usam Se vocês o quiserem Não precisa usar não, né, mano Aí é gosto de vocês Beleza? Outra coisa aqui, ó Pra gente desenroscar os caras, né, mano Vou usar o mod, ó Ctrl N Você pega o mod do Super Homem, né, mano Você pode ir lá pro Limbo Pode ir, mano Pode ir voar aqui, ó Pode dar uns mergulhos Pode dar uma nadada aqui, ó Pode ir voar de novo, né, mano Olha lá essas coisas, cara Tudo aí, velho Isso aí é louco Então, ó Você Ctrl N Você anda Você voa, né, mano Você pode ir só ao sol Ou você pode ir, né, mano Se soltar aqui, ó Ctrl N de novo, ó E, mano Aquela queda marota, né, moleque Só que eu acho que não Não vamos cair no Limbo, não Vamos dar o Ctrl N de novo Vamos até o cara aqui, ó Você aperta Ctrl P Vai vir esse mod aqui, ó Super força Grab Tets Ou Grab Anything, né Você ativa ele, beleza Pega o cara aqui, ó Joga o cara onde vocês quiserem, tá ligado Tira o cara do encabalamento Tá Não esquece de voltar, mano E sair do... Do... Do Grand Amity de novo Beleza Vamos lá dar uma cutucada no cara E vamos fazer um rachinha maroto Contra isso eu vou lembrando E vou colocando no vídeo aí As dicas pra vocês, né, mano Meus brothers Pedir aí o save, caramba Bora dar um rolê Tão rachinha Tão romusakkaas tänne riehuma Ei vittu, me hei vittu jo Vamos ou não vamos? Mene você aqui koti Vamos, ele vai Tuoppa tänne, né, tá, vittu, sorvete Vittu, eu syo tänne Basura Alaila, 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 alaila É basura, mano Rapaziada, ó Tinha pegadinha nesse save aí, mano Vocês vão ter que descobrir, véi Eu vou dar uma Eu vou dar um Vou dar uma Vou dar uma de spoiler, véi Mas aí O banco tá soltando, mano Toda hora que a gente sofre um acidente aí O banco mora, mano Vamos aqui, vamos, né, mano Se os caras saem daí, né, véi Se os caras colaborarem O cara não sai, a gente ajuda, né, mano Aquela ajudinha marota, né, mano Que os caras merecem, tá ligado Os caras, mano Se não, não tem racha, né, moleque, cara O banco é louco, mano Obrigado, acabei de te ajudar, animal O banco é louco, mano E aí, perkele Vamos, mano Perkele Ah, rapaziada, uma coisa, mano Mesmo amanhã, depois do up da máquina Eu não vou, véi É... Eu não vou estar utilizando as árvores, tá, mano Por quê? Porque eu gosto muito de fazer as loucuras E as árvores, véi Elas foram feitas no jogo pra matar Então, qualquer partidinha que você dá numa árvore Você morre, né, mano E a gente gosta de fazer as loucuras As insanidades Como vocês vão ver aí Mano, capotamento e tal, véi É uma diversão minha É o que eu gosto, mano E vocês estão ligados, né, véi Se a gente não fizer o que a gente gosta, mano Mas, tô de acervacias, mano Ah, véi Você tem que trollar o cara, né, tio Mano, esse cara do carro velho tá muito troll, véi Mas ele vem, ó Não demora, mas ele vem Puta, mano, os alai lá, véi Ai, 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 ai Nossa, mano Olha o zalai lá, véi Ai, ó Isso, voamos Vão certo e volta, véi E agora a polícia não atrás, mano Evicto, evicto, evicto Evicto, vamo, evicto Vamo, mano Vai, tio Aê, mano Ó Vai, filho Para de enrolar, filho Olha, mano O senhor tá vindo, mano Para de enrolar, véi Aê, garoto Vambora Daí, cobai Aê, garoto Puta, acalmando, mano Olha os perguelé Vai, perguelé Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Eu não resisto, véi É louco Calma, calma, calma Parei Parei, parei Parei o barra Alô Vou mandar o do peguelé aqui, ó Ai, pai, peguelé Eu falei, vai junto, mano Ah, você é louco, ó Ó Conecão E o save, mano Tá assim, ó O bebão tá morando com a gente Tá É O dinheiro, mano Eu não uso Eu não uso muito a parte do dinheiro Mas no mod aqui Tem o mod pra ganhar uma grana Tá Mas você vai ver aí Você vai começar com 5 pau e 800 Eu vou mostrar aqui, ó Como tá começando É O Como vai começar O seu save Pra você saber onde vai tá tudo É Onde vai tá o seu Satsuma, no caso O meu caso é a Saveira, né É O brother perguntou É Onde eu Como é que eu coloquei o mod da geladeira, né, mano Não tem mod, mano Isso aqui quando você habilita o apartamento No pack de mods que eu tô mandando A geladeira já vai vir assim, ó Que ela já vai vir forrada, beleza Então, mano Se você estiver usando o nosso serve, né, velho Agora se você estiver usando só o pack de mods Aí é diferente Beleza Aqui tá, ó É Algumas coisinhas aí pra comer, né Mato cigarro Essas coisas Que mais As contas de luz E coisa Acho que não estão padas Precisa ir lá na casa antiga, né Na casa de veraneio A casa tradicional do jogo Pagar Tá O bode de Kujil tá aqui no quarto, ó Junto com a TV, né, mano Com a outra TV Tá E aqui você é onde você dorme, mano Tá ligado Aqui você dorme Aqui você faz as suas necessidades básicas, né, mano Tomar banho Bebe água, né, mano Que agora Vou até aproveitar Que essa sede É que tá no Enfim, né, mano É Por enquanto é isso Deixa eu ver aqui que mais A garagem tá lotada Ó Esses pneus aqui, mano Deve que tá meia vida, tá Esses pneus aqui Tão bem gastos, mano Esses pneus aqui Tão novos Pneus dessa roda aqui, ó Estão novos, beleza 100% nunca usaram Então dá pra gastar eles à vontade Vou tá disponibilizando também Aquele mod do Turbo Do Multimod Porém Pra que dê certo O mod do Turbo Vocês estão Você tem que entrar no meu vídeo lá Que eu demonstrei, né É o vídeo escrito Mod Turbo E vocês vão ver, mano Que no No save Se você estiver jogando Na bet experimental É Você também já vai tá Com Com o Com o radar Com É Com Detetor de radar, mano Que vai sair no dia 24 Mas eu também já ensinei em vídeo Aí tá um dos últimos vídeos E eu já ensinei Como é que você ganha o presente antes Então, mano É O bagulho é louco, tá ligado Solta o cigarro Solta o cigarro, velho Solta o cigarro Solta o cigarro Solta aí Beleza Soltou Beleza É, mas bom mesmo Então não pega de mods, velho Você vem aqui, ó Aperta o CTRL N Apareceu no clip Beleza E aí, malandro Uau Você voa, tio Ó Você voa Pode ir em direção ao sol Pode ir em direção à lua Pode ir Escolhe o que vocês querem fazer Tá Mano Dá pra andar devagar, ó Aí você apertando aqui, ó É, a setinha pra cima Você consegue tá andando rápido Aí, ó Mergulhando, né Tirando uma onda aqui no mar, ó Saindo, né, mano Pegando Tá dando aquele rolê maroto, né, velho Vocês tão ligado, né, mano E é isso daí O que mais que eu ia mostrar Nesse pack de mods, né, mano Enquanto o carro esquenta Ó Ah O Moto Superman é muito bom, velho Isso é louco Ó, vamos voltar aqui, ó Pra onde a gente tava, né, mano O carro tá aqui Você aperta CTRL ele de novo Ele desce, né, mano Nosso esgoto tá cheio Vem esvaziado Beleza, né, mano O vizinho ali, velho Quando você passa O vizinho, o bico sujo Ele A única coisa que ele fala Eu não falo nem bom dia, velho É, mano Ele já chega e já manda logo O meu esgoto tá cheio Vem esvaziar ele pra mim, mano Mas beleza Tá valendo, né, mano Nós vamos, né, vizinho Tô aqui pra isso, né, velho E que mais, mano Deixa eu pensar CTRL E, CTRL C Bom Aqui, mano Vocês vão entrar no carro Tá Com esse mod do turbo aí Vocês vão ter que ir lá no vídeo Pra saber, mano Instalar o turbo Com o som do turbo E, né, mano E o plugin de instalação Beleza Você vai entrar no carro Você vai entrar no modo de direção Você vai dar F5 F de faca E 5 De 5, mano Então, beleza F5 Mais, mais Beleza Apertou duas vezes O mais Aqui, ó O turbo já vai tá, mano Eu falei que já tava Tem que tá, mano Agora eu não vou apertar F5 de novo, não, mano Vocês evitam Ralar o carro na parede E na saída daqui, mano Porque você vai ficar ralado E aqui não tem jeito Raspa mesmo Ah, lembrei É, é O turbo já tá ativadão Lembrei Nesse plugin de mod, mano Vocês vão ter aí, ó Um bagulho muito legal, velho Que que é? Bom Vou tirar uma rachinha, né, mano Aqui os caras tão chegando Vou aproveitar Deixa eu desabilitar algumas coisas aqui Porque eu acho que vai ficar com o Lego Deixa eu ver Vamos ver, né, mano É, ó Eu vou ficar lagadão Mas já vou mostrar pra vocês aqui, ó Será que eu tô mostrando o save, né, mano? E o pack de mods, ó A vanzinha vai tá aí Beleza? Eu não sei Sim, mano Pra vocês Vai vir assim já, ó Mas se você colocar a vanzinha já Não sei se ela já vai vir Eu acho que com as texturas não Mas se você ver aqui Dar um F1 Né Por aqui, ó Em Raikosito, né, mano? E dar um load Ó Ela já vai Pra rodinha que ela tá tradicional, né, mano? Bom, vamos tirar uma rachinha de leve aqui Eu mostro pra vocês Como que fica, ó, né, o O Satsuma, mano Ou o assaveiro, né? Com a potência no Olha, o louco já foi, né, mano? Como atrás dele Eu vou desabilitando algumas coisas aqui no caminho, mano Pois é, a gente acha ele, né, mano? Porque ele saiu a milhão, mano É babando, ó Olha lá, ele tá lá na frente já Então aqui, mano, ó Você não precisa duplicar mais que isso, mano Mais de duas duplicadas, velho Não tem necessidade nenhuma de dar, né, mano? Porque você vai conseguir pegar os caras De qualquer jeito Se você tiver, né, mano? Cuidado aqui, ó Que ela dá aquela planada, ó Você pode morrer Por causa de nada, né, mano? Bom Outro mod, mano Que é bem legal Que vocês vão gostar bastante, né, mano? E ajuda muito nesse jogo É esse aqui, velho, ó Se eu vir aqui, mano Eu já vou dar uma verificada Porque, mano O banco tá injetando toda hora, tá ligado? Então Você vai apertar o número 2, né, velho? E tá aqui, ó O tamanho do parafuso, né, mano? Esse é o parafuso 9, ó Tá vendo? Então você vai ter o tamanho do parafuso Que você vai precisar usar Né, velho? E daquele jeito, né, mano? Não sei, deixa eu te desabilitar Que senão a gente não consegue pegar A caixa de ferramenta, né, mano? Só que, ó Eu vou precisar do parafuso 9, beleza? Vou lá no 9 aqui, ó Lá embaixo aparece o número do parafuso, né, mano? Que você vai usar Vou pegar o 9 aqui Vamos dar uma verificada aqui Nos parafusos dos bancos Porque, mano Pra quem não sabe, né, velho? Pra usar essa chave de catraca Você aperta o F Pra, ó O F Você Você mexe na Você gira ali, né, mano? A catraca dela Então pra apertar e desapertar, beleza? Aqui no caso, ó Eu vou apertar os parafusos, né, mano? Vou ver Por que que tem um Tá apertado, tá apertado Ó, tinha um parafuso solto Por isso que o banco Tá injetando toda hora, né, mano? Então, ó Vocês veem Dão uma verificada Porque esses dois parafusos aqui Estão soltos, beleza? Vou ligar o carro aqui Vamos dar uma brincada com os doidos, né, mano? Vamos dar uma acelerada Eu não tenho mod, né, de Eu preciso guardar Guardar ferramenta, né, mano? Tô mostrando só o save, né, mano? Bom Tá aí o save, mano Você apaga o mesh save, né? Se tiver por acaso O carro estiver amassado Alguma coisa assim Você vai lá e dá uma apagadinha No mesh save O carro desamassa O motor tá zeradinho, mano O carro acabou de ser montado Porém, né, mano? A manutenção dele tá bem legal Eu só aconselho Dar uma verificada no óleo Porque com o mod do turbo O óleo tá baixando muito Então tá aqui, ó Ele tá sem o turbo, né, mano? Tá fraquinho Você vê E dá o F5 Mais, mais Duas vezes o mais Pra não ficar patinando embreagem Beleza, mano? Se não, embreagem com esse mod aí Ela patina, velho Tava provocadinha nos doido, né, mano? Depois os caras aceitam rachinha, né, mano? Só tirar o carro do caminho do busão O ruim de provocar eles aqui, mano É que vocês estão ligados, né, velho? O boga é louco O evicto, mano Ele vem Logo depois que ele fala isso Ele já vai ligar o carro E vai vir daquele jeito babando, né, mano? Tá ligado que o evicto tá daquele jeito, mano Ele é meio temperamental, velho Então, mano Não deixa carro no caminho dele, né, mano? Que ele vai destruir seu carro Tá, essas são dicas aí, mano Vocês já estão pedindo pack de mod, mano E pra ser em game É que vocês não precisam de dicas, né, mano? Já perguntou se a gente quer Dar uma aceleradinha, né? Lógico que a gente quer sempre, né, mano? Se ele não for, você tá cutucado É que ele vai, entendeu, mano? Esse cara adora cutucada, velho É que vamos que vamos, né, mano? Vai, buzão Ó, meu evicto Travou, mano? Bom, quando vocês tiverem um problema assim, ó De travar o carro, travar alguma coisa Pega o carro dele ali, mano, ó Liga não Porque quando você dá o pé, né, mano? Só não bate no meu carro, velho E aí ele consegue se soltar aí, né, mano? Ou você solta qualquer carro que você quiser, né, mano? Solta os seus carros Solta o... Beleza? Esse mod aí também vai no pack de mod Tô mostrando os packs aí no caminho Mano, conforme eu vou lembrando Eu vou mostrando, beleza? As coisas do carro, velho Deve estar chegando já, né, mano? Olha ele ali, ó O... Olha ele, olha ele Olha ele Então você vem aqui, mano, ó É muito simples É muito fácil Vamos ver se tá gravando ainda Tá gravando, né, mano? Então você apertou o F5 Mais, mais, mano Ó O carro vai tá numa potência, mano Uma potência da hora Pra tirar a racha dos caras aqui Mano É assim, ó Nunca dá certo esses rachas, velho Os caras é meio noob Ou o carro plana, mano É, mano Alguma coisa sempre dá errado Mas é gostoso, né, velho É uma diversão que tem no jogo Só que ele já acelerou Pode ver A gente não tá nem acelerando A gente tá de boa De quarta Vou pôr uma quinta aqui, ó Sem acelerar muito Porque a gente pode planar aqui E, mano, tá que nem pau Quer pegar ele, mano? Mete a quarta aqui de novo, ó Sai, senhora, mano Sai, louco É ficto, é ficto É ficto, é ficto Vamo Ó, rapaziada Pra quem viu aí o vídeo até o final, velho Viu que o Satsuma vai tá do lado de fora do apartamento Não vai tá na garagem, né, mano? Vou dar uma cutucada nele aqui, ó Vai vittu? Viu? Viu, viu? 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 Eu vou deixar o FPS ligado, mano, porque eu quero ver a diferença. Quero ver a diferença do FPS, né, mano? Deixa eu sair da frente do carro velho aqui, senão vai dar ruim já. Vai ficar tudo embaraçado aí. Quero ver a diferença, né, mano? Ah, mano, os caras nem placas tem, velho. Ó, o cara tá tirando, ó. A placa do maluco, se liga, ó. É nada, tio, ó. Eu já vi esses caras passando no comando, os caras nem parado é, velho. Tá certo que o nosso carro tá sem placa também, né, mano? Porque vocês estão ligados, né? Quem é essa, rapaziada? É no... Se vocês forem empurrar ali, mano, vocês vão ter que trocar a suspensão. A suspensão tá ali, ó, no nosso barracão, tá? Então vocês vão ter que trocar a suspensão e colocar o cage, né, mano? Tá indo também o mod do... Da Saveiro, beleza? Então, por isso que é legal assistir o vídeo até o final, porque eu vou lembrando, né, mano? Eu vou recordando os bagulhos, vou lembrando, eu vou falando pra vocês aí. Vamos tirar um rachinha com o carro amarelo, né, mano? Eu encerro o vídeo. Se der tudo certo, né, mano? O pozão tá vindo amarrado, hein, ó. É louco. Aí, eu liguei o limpador, mano. Aí, eu liguei o limpador, mano. Vou buscar, né, mano? Aqui, velhão, diminui, porque, mano... Se você não diminuir, ó, o carro vai, né, mano? Ah, voamos. Voamos, mano. Nossa, nossa, nossa. Zingata de volta, velho. É louco, tio. Olha, mano. O carro vai passando, ó, milhão. Esse pneu não tá bom, viu, rapaziada? Então, mano, ó, saídora de lado, mano. Eu também sei fazer, hein. Esse pneu não tá bom, viu, rapaziada? Então, mano, fica ligeiro que o pneu aí deve tá, mano, né? Se não tá uns 30% aí, velho, meia-vida não tá mais, mano. Vamos ser em turbão, mano. Aqui tem que diminuir, mano. Se não, vocês vão voar, velho. Ó, rapaziada. Parei a gravação. Por quê, mano? Tem turbina, né, velho? O último rachinho não tem graça, né, mano? Fomos turbinados, né, mano? E aí, Victor? Vambora, vai, mano. Vocês estão enroscados de novo aí, velho. Pensa que corta isso. Mas, tá vendo, rapaziada? Ela é leve, mano. Então, vocês estão ligados? Além dela ser leve, qualquer coisa ela plana, né, mano? Então, o legal de vocês assistirem o vídeo até o final é por causa disso. Eu vou lembrando as dicas aí que botando, né, mano? Vamos que vamos, né, mano? Vamos, né, mano? Vamos, né, mano? Aqui dá uma planada, vocês viram? Mano, dá uma planada, é uma planada linda, velho. Sei louco. Aqui tem que sair na pura calma, senão vai os dois pra vala, mano. Acabou que todo mundo rodou, mano. Não deixa o racho acabar, né, mano? Vamos, vamos continuar, né, velho? Só vai ter um detalhe. Deixa eu só ver se não tá vindo o carro. Tá vindo? Putz, tá vindo o carro, mano. É o louco ainda. Olha. Nossa, mano, deu. Nossa, arrancou minha porta. Arrangou o carrozinho. Arrangou nada. Arrangou a porta, mano. Obrigado, hein, mano? Bom. A dica é a básica que eu disse lá, né, mano? Aqui, ó. Ativa. Vamos olhar se não tá vindo ninguém. Vamos pegar a nossa saveira. Deixar ela em posição. Vamos pegar o doido, né, mano? E deixar ele em posição também. Aqui, ó. Não, vira essa roda pra frente, mano. Aê. Não esquece, rapaziada, de tirar aqui, ó. Ctrl P. Desativa, mano. E volta, beleza? Aí, ó. Ele aí esperou, mano. Ajudei ele, hein, mano? É só peneu que vai, mano. É só peneu que vai, rapaziada. Tem que tomar cuidado pra não passar os três vezes por hora, mano. Porque se não vocês morrem. Você tá ligado. E a rampada, você é louco. Com certo e volta, mano. E volta pra pista, velho. Mano, tamo sem porta. Tô tudo lascado, velho. Té louco. E o banco não soltou mais, né, mano? Pra completar, mano, só falta pegar um comando, né, velho? Pra fechar com chave de ouro, né, mano? É que a gente pode morrer na treze vezes por hora, né, mano? Pra fechar o vídeo, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Era, mano. Bom, rapaziada. E por último aí, né, mano. E não menos importante, né? Por isso que foi legal aí ter assistido o vídeo até o final, né, mano? Colocar o fone aqui. Eu acho que o áudio fica meio bugado. Por isso que é bom ver o vídeo até o final, mano Por causa, eu lembro os bagulho no final Agora, por exemplo, né A galera quer um mod de aumentar a roda Vai tá indo junto E um mod de rebaixar o Satsuma Que é o mod mais seguro Em vez de você usar o MS Thunder Eu não gosto de mexer no Satsuma Nem na Saveiro Pelo MS Thunder, beleza? Beleza? Então vamos lá Aqui, ó Antes de... Também vou mandar, né Aquelas respostas aí pra galera Que me perguntou as coisas no último vídeo Então agora já vem a finalização Junto com aqueles salves marotos, né E o... E as dicas dos últimos mods, beleza? Aqui, mano Vocês vão dar F1, beleza? Vai abrir aí a parte do MS Thunder Vocês vão minimizar o MS Thunder E você vai apertar F4, beleza? Você vai apertar F4 É... Vai aparecer esse bug aqui, ó Não ligue pra isso, tá ligado? É só, mano É uma... É tipo uma parte de configuração aí, ó Gear Boost Número de marchas, né, mano? Se você apertar o F7 Eu não vou fazer isso Porque é um atalho Do meu gravador Ele vai parar Mas você vai pra 7 marchas aqui, ó Do Setsuma Eu não uso... Eu uso o volante, né, mano? E aqui, ó Eu tenho só 6 marchas no câmbio H Beleza? Mas aqui que é importante Aqui que é importante Aqui, mano Vocês vão abaixar o carro, ó É... Todas as rodas Só a frente Só a traseira, beleza? Então, ó Todas as rodas Você abaixa aqui, ó Vamos deixar ele pregadão, velho Ou a parte de trás Dá pra baixar mais, ó Se você baixar muito Ele vai acontecer isso aí, ó Isso aí que aconteceu, beleza? Mas não pega nada, né? A gente arruma isso aqui agora, ó Se você baixar muito Ele capota, né, mano? Então dá um close F1 de novo, né? Isso pra sumir Aquela manhazinha, né? Do mod do Ctrl P É... Pega ele aqui, ó Pegamos logo a porta Peguei logo a porta, mano Em vez de pegar o... Cuidado com vocês pegarem ele Porque, mano Ele é meio pá, ó Pode ver que o carro Ficou pregado no chão, beleza? Então aqui, ó Essa é uma dica, mano Outra dica aqui, ó F4 de novo, né, mano? É... Parte de cambagem, ó Pode ver, mano? Que a... Que a cambagem É pra quem gosta de fazer drift aí, mano Então você vai negativando As rodas, elas vão dobrando Pra dentro, né? Então você tá negativando Pra você fazer drift Você vai no... No... Coloca na... Eu vou fazer o mod, mano Mod de... De... De tração traseira Eu tô tentando fazer Mas, mano, bagulho tá... Vocês estão ligados? Eu tô focado no mod do Turbo, beleza? Então a cambagem, ó Você pode colocar ela Tanto na positiva Como na negativa, beleza? E aqui o offset É a roda pra fora E pra dentro, ó Pode ver que a roda encolhe E a roda vem pra fora, ó Ela pula pra fora do carro Vira tipo uma... Um mini bug, né, mano? Vou mostrar aqui pra vocês Uma visão mais Uma visão periférica, ó Então ele vira meio que um bug, né, mano? Então, é... Esse daí é o F1 Junto com o F4 Beleza? E o mod pra aumentar o tamanho das rodas Você vai dar F8 Infelizmente, mano Quando você dá F8 As barrinhas, elas... Elas somem aqui, ó Ele... Ele entrou em conflito com algum outro mod Beleza? Mas enfim, né, mano? Aqui, ó Todas as rodas O tamanho, né, mano? Você aumenta o tamanho da roda aqui, ó Tá vendo? A roda tá crescendo, velho, ó Então você cresce aí, ó Vamos ver até onde vai, mano E eu já mando aqueles salves Mano, vai ficar grande, hein, tio? E o Witch, mano Aqui, ó O carro virou, mano É louco Olha isso, velho Olha o que virou, mano Vai tá indo dentro pra vocês também, mano Virou, mano Tipo o carro do... O doido do carro verde, né, mano? Olha que bagulho bizarro, velho Isso é louco, mano Ó Eu nunca nem te viandar assim, ó Faz os test aí Manda o vídeo pra mim, mano Aí, mano Que se o vídeo ficar legal Aí eu posto até no canal Beleza? Beleza? Então eu vou responder aqui, ó A pergunta da galera, né, mano? Vamos, vamos Chegamos à parte final do vídeo É... O vídeo que eu mandei Mandei ontem, né, mano? Eu não tava conseguindo responder Mandei, mas agora eu tô conseguindo responder Pelo... Pelo YouTube de novo, né, brothers? Então Vamos lá, né, mano? Ó Ou sabe, vai pro Vinny Play, né, mano? Que falou A intro é chave Essa intro é chave mesmo Quem fez, Vinny? Foi um Vinny Play, mano É o maluco que é mó troll, né? E sim, eu cortei o cabelo, velho Ó Uma hora de cortar, né, mano? É... Ueli Quando você vai gravar o meu save, né? Ueli Logo mais, mano Amanhã eu tô indo dar up na máquina Quem sabe amanhã mesmo É Eu já testo ele Com o seu save, beleza? Eu não gosto muito de pegar save, mano Por causa da minha configuração Do personagem É a minha configuração do volante Porém É... Eu deixo o meu save salvo Entro no seu E aí a gente vê o que faz, beleza? Dark Games Disponibiliza seu save Tá aí, Dark Você pediu Tá aí, moleque Tô disponibilizando É Aproveita Curte aí E qualquer dúvida É só me perguntar Vocês vêm aí Que eu tô respondendo Cleiton Silva Aquele salve, né, mano? O Fortex Salve, salve, moleque O Tei, mano É que é um troll Manda um salve Salve, Tei Eu já passo aí pra te pagar, meu brother É, fica tranquilo Pro Gui MotoVlog, né? Onde você encontrou O mod da geladeira? Mostrei aí, né? Não é o mod da geladeira É o mod do apartamento, Gui Então, mano É só você pegar aí É... O... O pack E meter bronca, né? JK Gameplay Traz online no MSC Com o GQ e o Ronaldinho Mano Final de ano É complicado, velho Mas eu vou falar com os caras assim Vamos ver se a gente faz uma Faz um multiplayer O ruim, né, mano? É que é assim, ó Com o Ronaldinho eu já fiz Eu não fiz com o GQ ainda Mas aí Com o... O ruim É... De trazer multiplayer É que só dá pra jogar em dois ainda, né, mano? Mas vamos ver Qual é a coisa A gente grava outro jogo, mano Beleza? Pro Leandro Lemice, né, mano? Aquele salve, velho Primeiro Mas pelo menos foi segundo Da hora João Otávio Olha, irmão Quando vai trazer multiplayer Mano, já trouxe, né, velho? O Eduardo Ferrari Falou que foi crueldade, né, mano? Com o carro velho Porque dá pra comprar pinga com ele Irmão O mal que tá vendendo pinga, velho? Ô, mano A mil conto, velho Ô, ele tinha mais equipar vala mesmo, mano Cê é louco, tio Felipe Júnior E o carro vermelho que você falou? Felipão Ô, mano Meu trabalho não é YouTube, velho Meu trabalho, mano É outro Tem uma oficina e uma loja pra cuidar, mano Eu vou trazer pra você Tenha muita calma, né, meu brother? Pô Pô, não... Não chega assim Tá aí o carro vermelho que você falou Calma, mano Ô, ô Essa aqui é minha diversão, velho Tanto que eu pode ver, mano Que não tem nenhum vídeo Cortando aí Não tem, né Eu não liberei a monetização Porque eu não quero que o YouTube Coloca vídeo no meio dos meus vídeos, né E, mano, cê tá assistindo o vídeo E de repente entra uma menina Você quer saber de uma novidade? Como eu já disse aqui Então eu não liberei a monetização Esse aqui é meu hobby Eu faço isso aqui, né, mano Eu invisto na máquina e tal Pra trazer entretenimento pra vocês Porém não é uma obrigação que eu tenho Beleza? Mas, mano, na melhor hora Eu vou trazer o carro vermelho que cê falou Salve pra você, Felipão Da hora Cleberson Antunes Ó, lag faz parte Faz parte mesmo O bagulho é louco, né, mano Dinheiro do bebão pra gasolina Pro caro 146 Salve, salve, caro Tamo junto O Francisco Cortez Tá de volta Salve, moleque Da hora, né, mano O Fabrício Gaines falou que não chegou a notificação Do... Do YouTube O YouTube tá bugado, velho É normal, o YouTube buga mesmo Faz parte, né, mano O Rodrigo Silva perguntou Como faz pra reviver sem perder tudo Out F4, irmão Você dá o out Segurando o out Junto com o F4 Você tá revivendo aí, mano E tá, né, mano Tudo suave, beleza? Você vai voltar da onde você começou Você não vai perder, né Tudo Você vai perder tudo que você fez Porém, né Se você morrer Você dá o out F4 E você volta do começo Da onde você salvou a última vez O extremo O jogo tá ficando o máximo Legal, extremo Da hora O Ellison Salve, salve, moleque Dá uma hora Tamo junto, mano Sem palavra Pro Clash, né, mano O Crash Gameplay De tutoriais falou Mano Eu conheci um cara aí Que foi expulso de casa Morando com o Bebão Quando foi morar com o Bebão Só que nesse caso, Crash O Bebão veio morar na minha casa, né, mano Ó Eu não fui eu que fui morar na casa dele Ele Ele veio morar no nosso apartamento Tá ligado? Você não viu aí, ó Você tá falando Quem expulsou ele de casa Sou eu, meu brother Tamo junto, Crash Daquele jeito Felipe Júnior Aquele salve pra você Espero que você tenha entendido, né, mano O negócio do carro Eu não tenho tempo, né, velho De tamanho Aqui, ó Focado 100% no YouTube, mano É uma diversão É um hobby meu Tá ligado? Não tem como, velho Eu tento dar o máximo de atenção possível pra vocês E, mano Trazer o melhor do conteúdo que eu posso Porém, não é o meu trampo, velho Beleza? Espero que você tenha entendido, moleque Nós tamo junto Você é da hora, mano Eu tô ligado que você entendeu, mano Mano O jeito de escrever, velho Às vezes fica, mano Um bagulho meio estranho Ô, Veto, né, mano Veto Meus sentimentos Esse episódio aqui, né, mano É... Vai em homenagem a KK Angel, né, mano Que ele manda o Veto Ela veio a falecer, né, mano Então, velhão É... Meu sentimento pra você Ela tá num lugar melhor, velho Então... Bola pra frente Vamos que vamos A vida segue, né, velho É... Com certeza ela tá muito melhor Do que... Do que ela estava aqui, né, mano Beleza? Então, mano É... Meu sentimento pra você, meu brother Jonzinho Gamer Aquele salve Evolution Salve, salve, moleque Da hora Alan Crazy Gamers Ah, mano Aquele salve maroto Demorou, Alan O Alisson Cavalcante O Igor O Kleberanto O Cleber Santoni Falou vim pelo Facebook, mano É... Esse cara é louco, né, mano Eduardo Ferrari Alay, 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 alay E o Antônio Castro, né, mano Aquele salve maroto Alay, 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 alay Pra vocês, né, mano E vamos ficando por aqui Com esse Bini Bug, velho Olha aí Que bagulho escroto e ridículo Velho Espero que vocês tenham gostado Né, mano Eu acho que eu não esqueci nada Vamos dar uma olhada aqui, ó Quando você dá o CTRL N Aparece o pack de mods aí Então, mano, ó Temos aí, velho Os mods aí que eu tô mandando Né, de... Ah, tá indo com, ó Beleza Tá indo com Sem mosquito O mod da sujeira Eu mostrei O MS eu mostrei O No Clip eu mostrei O tradutor, né, que é do Chrome Tá aí também Tá indo junto, né, mano O... O Multimod, ó Que é o... O mod do Turbo Tá indo aí também O MS Thunder, né Aí já é em linha, mano Da hora Satsuits Aqui, ó É... Esse Satsuits aqui, ó É a... É a... É a Saveiro Beleza? Showball Size É... O que mostra é os parafusos Seis marchas, então Tá indo, né, mano O mod das seis marchas Do Satsuma E... E as rodas Pra você aumentar E diminuir o tamanho Beleza, beleza Espero que tenham gostado Meu brother Obrigado, obrigado Eu fui, mano